E aí galera, eu tô dando aqui pro canal um vídeo que, pelo amor de Deus, sério, vocês tem que gostar desse vídeo Já dá o tapa no gostei e se inscreve se você não é inscrito E galera, hoje eu vou mostrar como fazer um Huntspinner no Minecraft, galera Vocês tem noção? Vocês tem noção? E é muito legal e é muito fácil de fazer E claro que não é que nem nos mods lá e tal, que tem a textura igualzinha, sabe? Tem três maneiras de fazer Assim, a primeira, né? É tu pegando um disco, né? É um disco, daí tu pega uma bigorna, uma bigorna, daí tu bota aqui e só troca o nome Ó, assim, ó, peraí Opa, eu já ia escrever com o Huntspinner, que é o meu Ó, Handi Handi Spinner Tem Huntspinner Huntspinner, essa escreve Huntspinner Mas não é só isso não, galera Se vocês quiserem, vocês podem até encantar ele, sei lá Quando eu fazia isso, eu sempre encantava ele com nitidez e coice Mas nitidez eu acho um pouco exagerado Eu acho melhor vocês virem e colocar coice Coice, repulsão, né? Que daí arremessa pra longe Tipo, tá gerando Spinner Enquanto tem um amigo ele Vroom Voa pra longe, ó Ó uma lhama aqui Vroom Voa pra longe E também não pode Não precisa ser só dessa cor Pode ir na cor que tu quiser Mas eu vejo no YouTube, né? E eles O que mais usam, né? É esses dois aqui, ó Preto E esse Mas tem um outro Que eu acho mais bonito e mais legal pra fazer Que é a Estrela do Nether Estrela do Submundo Olha, isso não Não, isso não parece um pouco com Huntspinner Vê se isso não parece com Huntspinner, galera Vê se isso não parece Ó, parece Daí esse vídeo vai ter que ser um pouco curtinho, tá, galera? Esse vídeo vai ter que ser um pouco curtinho Porque eu tô gravando vídeo aqui na minha voz Daqui a pouco eu já tenho que ir pra casa E é isso Daí vocês vêm aqui Opa, espera um pouquinho, galera Espera um minutinho Um minutinho Não, mentira Menos Menos Pronto Ó, vem aqui Eu vou escrever Huntspinner Não sei porque eu não lembro direito como é que se escreve Huntspinner 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 Não, fica muito legal Eu vou até testar Eu vou até testar, galera Depois Eu vou escrever aqui Opa, eu não preciso Eu vou abrir Porque já tem uma aqui Daí se vocês quiserem Pode que eu tô pegando Um, tipo Não precisa ser Esses itens, né, galera Eu sei se fosse que eu falei Pode pegar Eu não sei Uma bolinha de neve Você vai ver, né Não sei Alguma outra coisa pra ser Se vocês acharem Olha Isso daqui também podia ser Não, não parece muito Ah, parece também que eles Espera um pouquinho, galera Voltei, galera Aconteceu um assadante ali, né Mas já voltei Ó, vocês podem escolher os itens Que vocês quiserem Daí vocês botam Aqui, eu vou fazer um teste Eu nem vou encantar esse Porque, né Vocês já sabem como é que vão ficar Testem aí no mundo de vocês Ah, galera Vocês podem até trollar Um amigo de vocês Como que é mod Fingindo Por exemplo, assim Você não botar comando Pra ele falar Que não tem comando Daí fazer um Ué? Tá bom Nossa, isso nunca tinha acontecido No mundo Que estranho Bom, daí Né Ó, eu vou testar aqui na ovelha Sai 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 Que agora Agora eu vou matar Tá chorando aqui No porco Tchá Tchá Volta Volta Melhor não tentar Ficar matando Doer Tchá Tchá Se não Eu vou ficar um ano Aqui Eu me perdi No lugar Que eu tava Mas Tudo bem É isso, galera Deixa eu ver se tem Mais alguma coisa Pra mostrar pra vocês Ah Não sei Se vocês Fizeram uma ideia Não sei Aquele spinel de luzinha Daí Do outro aspecto Fome, gente Não sei É Apenas da credibilidade A credibilidade de vocês Então Foi isso Vamos fazer um Hand spinner Hand spinner Eu sempre me confundo Com flash spinner Porque é o meu Não é falar spinner É só spinner Pronto Eu sempre me confundo